Cabe a filha do canso, acabou de chegar o escapamento velho, já tô indo lá na mecânica falar pros caras trocar pra mim Vamo que vamo, cachorro daquele modelo, escapamentinho novo, tomara que dessa vez tenha havido certo, cara, da outra vez mandaram errado pra mim Putain, vai dar nem pra passar no corredorzinho aqui, abriu Abriu, cachorro Taca ali pra oroninho, bora, bota esse escapamento logo Nossa Senhora, né, então Como enrola o carro, velho, é hora de colocar logo esse escapamento Faz tempo que eu tava querendo colocar, velho Na primeira vez não deu certo, mandaram errado, aí Esperei uns 3, 4 meses pra comprar outro, cara Não ia nem comprar mais, mas falei, vou comprar logo essa bagaça, viu Cansado de tomar fechada, tá ligado, né Moto sem escapamento É fechado em cima da outra, filho Não faz barulho Aí os carros não te escutam, mano Aí é foda, né, cachorro louco Tamo colando ali na oficina agora pra trocar esse escape logo Ixi, doidão, nossa, mano O bagulho é doido, velho Nossa Senhora Eita, 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 cuidado, 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 doidão Funir o cachorro louco no escape novo, doido Vamos chegar ali na oficina, botar ele e sair doido Chegou o escape novo Dá pra trocar aí? Passa aí, passa aí Vamos ver se mandaram certo agora, né E aí, Freda? Chegou, tão esperado? Nossa, depois de quatro meses Não ia comprar mais não, mas falei, ah, vou comprar, mano Uma fechada em cima da outra aí não dá não Faltava ter vindo errado, nem abri, Paulo, nem abri, mano Não, 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 não É, tá 160 É 160, é 160 Não, o menos aqui é Ó, 160, é 160 É, esquece, filhamos Por favor É, minha cachorro, já botei o escape Ah, moleque, ó Nossa, cachorro Chegou o escapamentinho, já botei ele Bora cair para as entregas agora Olha lá então, daquele é modelo Chegando ali na frente Eu vou parar o motinho e mostrar para vocês O escapamento que eu coloquei Ele faz um barulhinho suave, tá ligado? É aquele barulhão foda mesmo Um barulhinho assim já tá bom Só para os carros verem que eu tô vindo É um barulhinho gostoso, cachorro Para ali na ponte e mostrar o escapamento que eu coloquei Ah, cachorro louco, aí sim moleque Nossa senhora É, cachorro Vou parar ali, ó Vou parar aqui e ficar do outro lado Do outro lado Vou parar do outro lado aqui Para mostrar o escapamento para vocês, cachorro Comprei esse escapamento aqui, ó Oh, tá do lado de lá Ah, cachorro Fortuna Moleque doido Mini Aí sim, cachorro Ó, ó Ó o barulhinho Ah, agora vai que vai, moleque Bora lá chegar ali em casa Agora e buscar o outro que eu deixei lá na oficina Falou, falou Vai estralando o likezão E é nóis Daquele vadeiro Vrales, cachorro Vrales, cachorro